Salve meu mundo, vai parar meu coração E você sabe que eu sou uma arraba, só um futebol E o mais que eu pujo a balonja, pra tu é esse universo Do dia 60, a estrela que brilha a missão Tem um dia só que eu não entendo em você E o mais que eu pujo a balonja, pra tu é esse universo Do dia 60, a estrela que brilha a missão Tem um dia só que eu não entendo em você E lembro você É tudo que eu não entendo em você É o novo charme E você acha que eu não entendo em você E você acha que eu não entendo em você E desprezou E desprezou E desprezou Você não é o meu É o meu Agora você se quer Que o seu lar em sangue O medo é que eu possa te dar Não adianta Me espaçar Hoje eu vou te desmaçar Você não vai nada Você não me gosta E aí Atrás a cair Atrás a cair Pra mim e pra ele Jogou seu amor Atrás a cair Porque o seu lar em Queria os dois Ficou sem ninguém Atrás a cair Pra mim e pra ele Jogou seu amor Atrás a cair Porque o seu lar em Nunca queria os dois Ficou sem ninguém Mais uma vez